Música Segue a segunda parte da videoaula do canal de arte Antônio Alves sobre cores predominantes estaremos falando hoje sobre o tema flores que faz parte também da natureza morta e utilizaremos a cor aproximada do carmim nesta parte também estaremos vendo o fundo da tela, o primeiro plano que seria o vaso e estaremos aprendendo a dar profundidade na pintura também na natureza morta que significa uma pintura está parada, mas quer dizer que ela não precisa ficar sem movimento a pintura ela está parada, é diferente de uma pintura de uma paisagem onde você tem que dar demonstrar o vento, demonstrar a luz do sol, demonstrar a sombra do sol, da claridade na natureza morta você vai contrastar o brilho com a iluminação de algo que está naquele momento em cima de uma mesa parada, onde pode ter frutas, pode ter flores, vasos, copos e assim em diante Nesse tema que eu escolhi para hoje, para essa aula, falando sobre a cor predominante estaremos trabalhando com o fundo observe que agora neste momento estou aplicando a cor azul hortência misturando com a cor predominante no fundo ela vai alcançar uma profundidade você pode pincelar em forma de X você pode fazer a pincelada rápida ou lenta mas o importante é que você pode deixar ela também mais lisa observe que ao aplicar o azul hortência ele fica com uma cor neutra onde vai dando profundidade vendo que esta pintura também é uma pintura impressionista vamos deixar as pinceladas uma sensação de movimento e também de liberdade da pintura agora estarei aqui neste momento marcando um pouco da iluminação não preciso detalhar apenas algumas pinceladas mas é importante que este grisâncio se misture um pouco com o fundo para dar uma profundidade para que ele fique dando a sensação de volume estou neste momento aplicando uma cor laranja um ponto também pincelando com a cor azul hortência lembrando que a pintura impressionista você pode deixar também um muito mais colorido lembrando do que Renoir ele costumava fazer também uma miscelânea de várias cores não pode exagerar tem que ser bem tem que ser calculado lembramos que Renoir foi um pintor francês no século 19 e foi um pintor de grande importância para a arte em todo o mundo as pinturas impressionistas ele utilizava várias cores várias matizes de cores agora neste momento eu estou pincelando com o azul hortência em cima do laranja lembrando que a cor predominante foi o caminho neste momento ela já está agora neste momento já mudando a coloração a profundidade é sempre importante sempre observar a distância da profundidade estarem agora pintando o pincelante com a cor amarela apenas manchando o espaço nesse crisântimo amarelo agora eu estarei pincelando com o branco e o amarelo é feito aqui da luz neste momento estamos agora pincelando começando o vaso e neste vaso estaremos observando que eu quero dar uma sensação de um vaso de porcelana e a porcelana ela é branca aparentemente mas ela é toda colorida ela não é branca como pensamos o contraste sim ela pode ter uma luz mais clara mas a gente pode utilizar diversas cores nela estou pincelando e estou agora neste momento trabalhando sobre o volume do vaso é um vaso simples mas ele vai ter uma finalidade e ela é importante que está em primeiro plano então temos que trabalhar de uma forma que chame bem a atenção do observador agora estou pintando o vaso fazendo o volume do vaso e estou neste momento também trabalhando com a cor branca alguns pontos com outra cor colorida observe que a luz está vindo da esquerda para a direita neste momento pincelarei mais uma vez estou aplicando um azul aqui nesta sombra do crisante para dar uma profundidade entre eles entre as flores estou pincelando a sombra agora com o outro crisante neste momento ele vai ajudar a dar profundidade agora aplico mais o carminho aqui que é a cor predominante para dar uma profundidade maior embora não estou se preocupando no detalhe ainda do que exato mas sim nesta profundidade estarei agora neste momento também vou no lado direito aqui despincelar o vaso mas você pode estar perguntando mas o vaso ele não é claro não é branco mas ele tem uma sombra com influências de outras cores então qual a influência que nós temos aqui no crisante a cor dominante temos a influência do azul temos a influência do vermelho temos a influência do amarelo do laranja isso tudo pode ser aplicado em cima do vaso branco tendo um ponto de luz indo para o contraste para o branco onde você vai ter o volume e a peça então o observador vai olhar o seu vaso e não vai te perguntar se ele tem se ele é escuro ele vai ver que o vaso é branco senão o branco não teria uma sombra também e essa sombra não pode ser cinza como pensamos ela tem que ser colorida ela varia de cores coloridas mesmo sendo cinza agora eu estarei um ponto de equilíbrio criando uma sombra aqui no lado direito para que crie um equilíbrio nessa tesara aí também o carminho vermelho em cima do azul aqui e vai ficar o carminho uma cor mais escura neste momento estou usando pintando a folhagem do crisântico e eu utilizei aqui observe que o importante é você marcar as profundidades perto da flor no caso do crisântico e no caso eu pintei com o azul com o vermelho utilizando as pinceladas mas não estou detalhando e marcando a sombra e a luz e neste momento agora estarei pincelando com o verde o verde inglês e estou aqui também pincelando com o verde inglês olha aí então eu vou pincelar para dar um efeito para dar um efeito neste momento estou agora detalhando as folhas para dar um efeito mas no momento também é importante ainda não se preocupar com tanto detalhe para você não poder perder o efeito da pintura em geral muitas vezes nós nos preocupamos com detalhe e não é o momento de se preocupar no detalhe estou apenas pincelando seria um vídeo que eu poderia detalhar faz a folha assim vira ela para cá mas não é importante isso agora neste momento é importante você ir compondo a forma de pintar para criar esse hábito depois cada artista cada aluno cada pessoa ele vai pintar o seu estilo cada aluno ou cada artista ele vai observar e vai criar o seu estilo de pintura ou ele vai ser mais acadêmico mais impressionista ou moderno ou alguns artistas são ecléticos pintam tanto acadêmico como impressionista o importante é você observar e compondo as cores a pintura ela se aproxima um pouco da música porque ela também faz parte da família a música porque ela tem composições ela vai compondo a harmonia e esta harmonia ela tem que estar ligada a pintura em geral é isso que faz a pintura ser realmente uma poesia de você olhar e encher os olhos não uma pintura porque é bonitinha porque ela você enfeita faz um traço e nada disso ela tem que ter poesia na sua pintura estou agora num momento aqui fazendo o acabamento trabalhando no vaso para valorizar mais o primeiro plano então eu estou fazendo fiz uma faixinha azul aqui no vaso com azul no tramar e obedecendo também o elipse o volume do do vaso para um momentinho e volto aqui na mesa agora com as pinceladas claras algumas pinceladas claras vai ser um efeito ótimo pinceladas escuras e pinceladas claras colocarei algumas folhas dos crisântimos em cima da mesa para dar a sensação de movimento da mesa das folhinhas caindo também vou pincelar algumas folhagens verde a sensação também que a folhagem verde caiu neste momento agora estou na fase de finalização darei um ponto de luz aqui neste momento e este ponto de luz será localizado aqui e aqui depois darei um ponto de luz aqui e aí estaremos com a pintura finalizada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesse momento estou finalizando mais essa tela da videoaula de arte do canal Antônio Alves Eu agradeço a você a ter participado desta aula. Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto